Eu quero Eu quero sair, dançar na noite inteira Zoar com os amigos e beber uma cerveja Garotos e garotas, não solto aí na pista Não vou marcar bobeira, um desses tá na fita Levante sua mão, tira o pé do chão Ao som do pancadão, vai zoando de motão Levante sua mão, tira o pé do chão Ao som do pancadão, vai zoando de motão Agora mexe, 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 levante sua mão Bole, 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 tira o pé do chão Mexe, 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 levante sua mão Bole, 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 tira o pé do chão Hoje eu quero sair, dançar na noite inteira Zoar com os amigos e beber uma cerveja Garotos e garotas, não solto aí na pista Não vou marcar bobeira, um desses tá na fita Levante sua mão, tira o pé do chão Ao som do pancadão, vai zoando de motão Levante sua mão, tira o pé do chão Ao som do pancadão, vai zoando de motão Agora mexe, 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 mexe Levante sua mão, bole, 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 tira o pé do chão Mexe, 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 levante sua mão Bole, 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 tira o pé do chão Oh, 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 yeah, yeah